Olá, amadinhas lindas, eu também acompanho aqui o lookadão. Bom, minha gente, vem que vem, ó, se arrumar comigo, embalar pedido lindo lá da loja de sandália de luxo. Vem que eu compartilhei tudo com vocês. Amores, simbora dar um jeito nessa cara aqui comigo, minha gente. Simbora fazer uma make bem linda. Vou dar aquele up, já coloquei aqui meu look, o vestido, depois eu mostro pra vocês. Já lavei meu rosto também, ó. Lavei com o chacuzinho Johnson. Isso, aí minha filha tá toda doida aqui da espinha. Mas a gente vai dar um jeitinho aqui, tá? Simbora. Comecei hidratando o lábio, que é super importante. Tenha um balde aí pertinho de você, tá? Pra tá hidratando os lábios, meu amor. Agora eu já vou passar aqui o meu bom rexuna, né? Pra não tá derrubando o povo na vida. Passar esse 10 em 1 aqui na pele, pra dar uma hidratada na coitada, né? Porque, minha filha, todo dia maquiagem, todo dia coisa. Coitada dessa pele, né? Tem que cuidar também. E essas manchas aqui, minha gente, é tudo de espinha. Aqui, ó. Mexe. Miga, sua louca. Imagina, mulher, né? Pra não ficar assim, manchada. Amanheci reta. Ó, minha gente. Próximo passo, base. Eu quero usar essa aqui, ó. Tem outra lixê? Tem outra lixê, mas eu quero usar essa. Eu tenho direito. Né, minha gente? Eu gosto de usar as coisinhas até. E olha o tanto que tem. Você acha mesmo que eu não vou usar? Ah, ah, ah. Sou rica ainda não, B. Bora, bora. Bem plena, raspando minha base. Check. Quem nunca, né, minha gente? Pô, hoje a gente tem mais que aproveitar mesmo. Porque as coisas não tá nada barato. Menina. Tem que usar que lute. Eita, glória. Aí agora aqui a gente faz assim, ó. Depois usa o resto. Tudo bom. Base devidamente aplicada. Vamos ver aquela boa saladinha. Vou usar esse pó solto aqui. Não é nem com esse pincel. É com maiorzinho, mas já foi. O importante é aplicar esse pó pra segurar a base, né? Porque minha pele é oleosa. Mas como o clima hoje é um pouquinho frio, não é possível que essa pele não dole. Horrores. Depois disso, blushzinho pra dar uma de saúde. Me arrumando aqui, minha gente, pra fazer entrega. Depois vocês vão embalar comigo perdidos, tá bom? Olha pra isso, uma nova mulher, minha filha. Você não tá entendendo. Agora a gente vem com os ouros, pra valorizar ainda mais essa beleza, né? Sempre gostei, minha gente. A vida todinha de muito ouro. Inxalá. Desde o tempo de Jade. Quem lembra de Jade? A novela. Eu era uma novelê aqui só. Inxalá. Muito ouro, Latifa. Muito ouro, muito ouro. Correria, minha gente. Não deu tempo de pintar a unha. Tá só com a basezinha. Mas é assim mesmo, né? Sempre dá tempo de fazer tudo. E está tudo bem, né? O importante é que as coisas principais estão fluindo. Glória ao Deus. Como um acessório já da WAP. Agora, bora aqui ajeitar o cabelo. Ai. Ó, esses aqui já soltaram. Ai, meu Deus. Logos da frente caíram. Eu botei um mês. E o mês não deu conta de segurar os cachos. Que droga. Já desceu antes da hora. Hoje o cabelo da gata não vai ficar com aquela definição, não. Porque o mês soltou, né? O mais importante é que está limpo, cheiroso, brilhoso. Tudo isso sem nada de prancha. Sim, sim. Maravilhoso, né, minha gente? Naturalmente. Tão natural como a luz do dia. Eu amo. Show de bola. Melhor que isso estraga. Eu gosto desse efeito volume, assim. Ó. Deixa eu te dar uma enroladinha. Fica perfeito. Maravilhoso. Agora eu passo aqui meu bom perfume. Quero ter passado antes da joia. Pra joia não ficar preta rápido, né? Aí esqueci. O perfume que eu tô usando é esse aqui, ó. Muito gostoso. Eu ganhei. Já tá até acabando. Tenho que comprar mais perfume. Quero comprar as miniaturas que tá na moda aí, né, minha gente? Porque você compra vários. Deixa ela. As coisinhas dela. Pronto, amores. Olha, uma nova mulher. Uma make ok. Um cabelo ok. Um acessório ok. E aí, vocês gostaram? Porque eu amei. Agora eu estou pronta pra ir fazer a minha entrega. Agora eu vou organizar tudo aqui. Mostrar pra vocês. E vou gravar lá pra loja. Embalando tudo bonitinho. Vem. E aí, vocês gostaram. Olha só que delicadeza que vai as nossas embalagens, ó. Vai a nossa sandália de luxo toda bem embalada. Um mimo pra você. Um cinho. Vai um cartãozinho com as balinhas. Bem perfumada. Única e exclusiva para você. Tenha também essa sensação. Escolha já a sua. Olha só, minha gente. Que lindeza que ficaram. As nossas joias para os pés. Perfeição, né? Linda demais. Essas aqui vão pra presente. Um luxo só. E eu estou pronta. Tchau. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Já comenta aqui abaixo pra mim. Qual os tipos de vídeo que vocês querem nos próximos dias. Amores. Saí lá fora e tava um friozinho. Complementei o look com esse blazer. Coisa mais linda. Amei. E vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilhe com as amigas. Divulgue aí minha loja pras amigas. Porque eu envio para todo o Brasil, tá? Beijo, beijo e até mais. 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 Beijo, beijo e até mais.